Música Você jamais perguntou Que onde eu venho Pra onde eu vou Que onde eu venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde eu venho Não importa Minha vida se linda O que eu tenho é quase nada Mas eu só Com a vida Pra conhecer E demorar Com a vida Uma palhaça Canta sera Será nossa Só Mas que se Vem correndo Vem morar Comigo Vem morar Aqui é Vem morar Vem morar Vem morar Com a vida Que é minha Que é sua Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Com a vida Vem morar Vem morar Com a vida Vem morar Com a vida Vem morar Com a vida Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar